Olha, que delícia uma sobremesa tão simples assim que pode agradar, Leti, arrasou! E eu tô louca pra conhecer a próxima, tá também, Dadá? Eu tô. Você vai conhecer literalmente. Vou. Faz muito tempo que eu não como doce de abóbora. Então tá bom. Vai repaginar com um doce purinho, sem açúcar. Mas antes, eu tenho um recadinho muito importante pra você. Você sabe, adolescência é uma fase muito difícil às vezes, não é? Seu filho, aquele que tava sempre junto com você, de repente começa a fazer as coisas diferentes, começa a ficar mais isoladão. Ou você que é professora, professora, encara algumas perguntas difíceis. É, você precisa saber responder. Precisa saber o que vai no coração desse menino, dessa menina por aí. E eu tô aqui, olha, com a nossa mais nova revista Esperança, que é essa revista que você tem visto aqui em várias programações ao longo dessa semana e que está ajudando. Você que é pai, você que é tio, você que é irmã, você está apto agora a ajudar um adolescente com a revista Esperança. Eu no universo. Gente, essa revista aqui tá muito bem feita pra falar a linguagem dos adolescentes, pra explicar propósito, identidade, pra falar sobre aquilo que eles sentem de verdade. Você que é adolescente, gostaria de receber uma revista dessas aí? Então eu vou falar o seguinte, você acaba de ganhar essa revista. E ela, sim, gente, tem um conteúdo precioso aqui dentro. Ela vai explicar assuntos difíceis de uma maneira compreensível, usando comparações, usando linguagem. Olha, até a linguagem visual tá linda demais. E se eu fosse você, eu ligaria agora pra cá pra pedir a sua. É muito fácil ligar, você vai pedir aqui, você vai falar com a Joelma, você pode falar aqui com quem mais que tá atendendo ali. Hã? É, tem muita gente esperando a sua chamada. E vou dizer mais, não é só agora não, durante o Vida e Saúde. Até onze e meia da noite vai ter gente esperando a sua chamada, porque talvez você esteja no trabalho agora e não possa pedir. Mas quando você chegar em casa, você vai ligar. Só anota o número 12-21-27-31-21. Você precisa estar com o seu CPF aí, se não sabe de cor, pega aí o documento, porque nós vamos te pedir pra você dizer assim, olha, Olha, a Teru, bando eu ligar aí que vocês têm uma revista pra mim, a revista Esperança Eu no Universo, que é pra você adolescente, que é pra você que lida com o adolescente, que é pra você que tem aí discutido com o seu filho sobre ele gostar ou não gostar de entender sobre a Bíblia. E olha que assunto interessante, por que a igreja é importante nos dias de hoje? Ah, demorou pra você pedir. Essa é minha. Eu tenho já um adolescente em casa, preciso lidar com essas questões constantemente, e tenho mais uma chegando nessa idade. Gente, eu vou beber isso aqui, olha. Vou ler, vou acordar, vou... E eu já olhei que o conteúdo aqui é um conteúdo bom. Então, vão pedir? 12, 21, 27, 31, 21, pra você receber aí na sua casa, sem custo nenhum. Combinado? Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse assunto. Vem pra cozinha com a gente agora, porque a Dona Arlete tá lá, junto com a Damares, que estão, as duas estão no desafio, 30 dias sem açúcar, né, Dada? Sim. E Arlete, você traz agora um dos meus docinhos, favoritos. Sério, eu acho que é bem... Memória afetiva, né? Memória afetiva. É, doce de abóbora. Eu tenho uma memória muito grande, que era o doce preferido do meu pai. Nossa, só que era com açúcar. Então, a gente tá trazendo uma versão sem açúcar. Olha, doce de abóbora, dos antigos, dos originais mesmo, você tinha que ter abóbora certa pra fazer. Sim, a de pescoço. Eu sei que tem aquela abóbora de pescoço, mas eu fui pra Bahia agora, no começo do ano, e eu vi uma abóbora lá no formato da abóbora cabotiã, um pouquinho mais assim, puxadinha, Arlete, mas ela tinha uma cor da abóbora de pescoço, laranjada. Sim. E eu nunca comi uma abóbora tão gostosa como aquela sequinha. Hum! Hum! Então, hoje em dia, você pode dar uma, de repente, usar a abóbora que tem aí disponível. Sim, sim. Certo? Olha que lindo que vai ficar, gente. Eu acho que o bacana disso é que a gente, aquela vontade você vai ter de comer o doce de abóbora, você não vai deixar de comer. É isso. A Meirinha tá fazendo o desafio com a gente, ela me falou lá de Ourinhos, lá pelo Instagram, eu curti todos os comentários de ontem, viu? Meirinha falou, tô dentro disso aí, e vou mandar abraço aqui pra quem comentou a postagem de ontem da Dac, que você fez lá no nosso Instagram, 30 dias sem açúcar, tô vibrando com vocês. Também comentei, muita gente comentando, muita gente querendo participar. É, vamos juntos. Conta, Arlete, o que você usa pra essa receita? Eu vou usar uma xícara de abóbora picadinha, abóbora pescoço que eu tô usando, tá? Uma xícara de suco de maçã, só que nós vamos fazer o suco, tá? Da maçã mesmo. Quatro colheres de sopa de coco, cravo, dois cravinhos ou mais, se você quiser, e a canela em pó, porque a canela também adoça, então nós vamos usar canela. Tá. E o coco que a gente vai usar pra finalizar. Essa é uma coisa legal também de perceber, né, Arlete? Sim. Quando a gente tá sem açúcar, a gente tem que buscar novos sabores. Sim. Não só o doce, gente, pensa aí nos sabores. O que é pra fazer com essa maçã? Vamos escascar, porque a gente não... Ah, eu não achei o suco de maçã, todos os sucos de maçã que eu achei, ele tinha açúcar. Certo. Né? E você viu que assada, dificuldade, você viu na Casa Verde, lá mostrando, né? Lá tinha, só com a maçã. Então o ingrediente tem que ser um ingrediente só, maçã. Só que quando eu fui comprar, eu achei assim, quatro, cinco, seis ingredientes no suco de maçã sem açúcar. Então não é. Então o que a gente faz? Vamos fazer, nós vamos descascar. Mas muda o sabor, né, Arlete? Porque aquele suco, ele é coisido, digamos assim, ele tem um processo de... Então altera um pouquinho o sabor de uma maçã crua. Sim, mas você sabe que ficou legal? Porque a ideia seria a gente... É que você também vai ferver, né, na panela. Exatamente. Ela vai ferver junto com a bola. Mas o sabor da maçã fica mais fresco, né? Sim. Fica mais forte. Vamos pegar a panela. É, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Vamos nessa? Bora. Eu já fico agoniada vendo a Turu cortando. Você tá com medo de eu me cortar, Dada? Ah, não preciso. Mas você sabe que eu me corto pouco até aqui, né? Sim. Aqui. Sempre tive muito medo, assim, mas não aconteceu tantas vezes. Gente, eu causo tanto... Tanta apreensão aqui nesse povo, né, Arlete? Você também fica apreensiva lá da cozinha, Arlete? Não, não, não fico mais. Você fica com medo de tipo, ah, ela vai errar a receita. Não, fico mais. Eu não fico mais. São sete anos, né, tendo juntas, né? Já deu sete, Arlete. Parece que foi ontem. Então, a gente já tá numa... Há sete anos, agora já é só uma sintonia, né? Sem cortar, por enquanto. Isso. Não, mas ó, eu tô três anos aqui no Vite Saúde, eu nunca vi vocês cortando. Isso. Já fez de tudo um pouco. Agora cortar, graças a Deus que continue assim. Mas a cozinha aqui, a cozinha, eu falo que a cozinha aqui é de verdade, né? Sim. É isso que eu falo, assim, aqui a cozinha não é de mentira. O que acontece aqui, acontece na cozinha da sua casa. Tem coisa que não dá certo, mas aqui, a gente é legal porque você não fica frustrada, porque às vezes você fala assim, nossa, puxa vida. Só eu que dá errado. Eu que dá errado. Dá nada. Dá certo com a Teru. Imagina, aqui dá muita coisa, já mostrei. Não, mas aqui na cozinha do Vite Saúde, a cozinha da tela, aqui do Vite Saúde, dá tudo certo. Sim, mas na cozinha de apoio da Arlete. Porque a Arlete já testou tudo que podia dar errado. Às vezes acontece alguns, né? Mas no final dá certo, né? No final dá certo. É isso que é bacana. É que nem hoje, eu fiz aquela primeira sobremesa do pudim, sabe o que aconteceu? Eu não consegui desenformar. Tem um monte de pudim ali no freezer, viu? Ah, mas pode deixar a gente come informado mesmo. É o tempo, a gelada... A gente come do jeito que tá lá. Por quê? O que aconteceu? Não, é porque eu tive problema no congelador. O que acontece na minha casa, na sua casa, acontece aqui também. Entendeu? Mas já tá tudo certo, já falei com o chefe, já... A Arlete faz todos os possíveis testes, se acontecer algum erro, acontece lá. Diz que a equipe técnica tá de olho nesses pudim. Tem bastante, viu, gente? É porque tá bom demais. Informaram. É só bater isso daqui, ó. É só bater. Mas eu acho que a prioridade é pra quem tá participando do desafio. Não, você já comeu, Dadá. Vamos compartilhar com os amigos. Ai! Ai, a casca eu joguei fora. Mas é que não deu tempo. É só bater, Arlete? É só bater. Bata, bata, bata. Isso. É bom também, pessoal? Ai, meu Deus. Olha eu colocando aqui. Tá faltando a tampinha aqui. Pois é, gente. Não, mas a gente vai fazer assim, Não, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Fica tranquilo que no final, gente, tudo dá certo aqui na cozinha do Vídeo Saúde. Ih, Arlete, eu liguei essa daqui. Tudo bem. Tem problema ou não? Não, porque a gente vai finalizar essa. Aí, ó, que bom. Eu queimando o seu doce, Arlete? Não, eu não queimou, não. Nossa, tá no coco. Aqui só falta o coco. Perfeito, Dada. Amanda, vamos... Tá bom, né? Tá ótimo. Vamos pegar uma peneirinha? Então, essa daqui é a de pescoço. Deixa eu falar, é a de pescoço. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Se você não quiser, não vamos... Porque, assim, tem bastante fibra aqui. A gente não vai passar na peneira. Mas se você quiser passar, você pode passar. Ah, eu passaria com fibras, porque ontem... É, exatamente. Vamos botar. O Dr. Luiz falou da importância das fibras, porque dão saciedade, Dada. Então, olha aqui, ó. Vai com tudo. Aqui. Você mediu essa água pra colocar no liquidinho ou não? Sim, sim, eu já tinha medido já. Agora, o que acontece? A abóbora, às vezes, ela não cozinha tão rápido. Depende muito da abóbora. Vai colocando um pouquinho mais de líquido, não tem problema. Eu preciso dela bem cozida, ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? E agora você pode acender esse fogo aqui, porque esse coco aqui, ele vai pra adoçar. O coco, ele adoça. Isso aqui é um coco desidratado, mas não tem açúcar. É, porque às vezes você compra um pacotinho, e no pacotinho tá escrito coco ralado, mas tem açúcar. Não, esse daqui, gente. Adoçado. Esse aí não tem. Esse daqui não tem. Até é difícil comprar um coco ralado do mercado sem ser adoçado. Coco, água de coco, né? Gente, mas esse aqui... Tem que exigir dessas... Mas assim, ó. Esse coco aqui, você consegue. Coloca o cravo aqui. Ah, então o cravo vem aqui pra cozinhar, ó. E a canela? E a canela em pó, pode pôr. Também? Pode. Por isso que o seu tá moreninho, assim, pra passar a cor mais douradinha. Exatamente. Porque geralmente a gente coloca canela em pau, não é? Mas a canela em pau não adoça, só vai soltar o cheirinho, entendeu? O sabor. É mais aromático. Não, olha aqui, é o sabor mais forte de colocar em pó. E agora o coco vai aqui pra apurar, não é assim que se fala? Mas tava bem sequinho, eu vi que não tava mais líquido ali. Mas o coco vai apurar pra ele soltar, como ele é desidratado, ó, ele vai soltar... Um pouquinho de água? Exatamente. Quando esfria, quando você termina de fazer, ele vai tá quente, você fala, ah, não deu certo. Mas quando esfria... Tá, agora vamos falar pros marinheiros de primeira viagem aqui que nunca fizeram doce de abóbora, tipo a dadá, assim... Nunca. Isso aqui vai demorar uns 40 minutos, né? Não, não, isso é coisa de 20 minutos. Fogo médio. Fogo médio, fogo baixo. Eu coloco fogo alto até ferver e depois eu abaixo. Sim. Tampa a panela? Olha, pode tampar, porque daí vai mais rápido o cozimento. E faz empanela de pressão? Não, melhor não. Olha aquela tampa ali. Muito bem. Aí terminou, aqui é só... Foi pra... É. Já pode desligar. Já pode desligar, deixa assim uns 5 minutinhos com coco e vamos experimentar, porque eu tenho geladinho lá na mesa. Ai, doce de abóbora é gostoso gelado. Vamos pra mesa comer. É, tem gente... Meu pai gostava dele quente. Gostava, Arlete? Aham. Gente, eu gosto de comer doce de abóbora com pão. Nossa, é muito bom. Menina, isso é o forte da minha casa. Ah, é? Você de casa. Eu, adolescente, querendo comer com requeijão as coisas, querendo comer com coisa... O que não faz tão bem? Minha mãe já pegava um pote, assim, de doce de abóbora e falava, é isso, né? Então é isso. Nossa, que delícia. Eu gosto, gosto muito. Aí, ó, Thalita, seu Hélio, Gabi, você que tá fazendo Meirinha. O Meirinha já fez vários desafios, que eu sei que ela é toda saudável. Tem que entender o seguinte, Dadá. Especialmente as coisas que a gente já tem referência, né? Do doce de abóbora da sua mãe, não vai ser o mesmo sabor. Não vai mesmo. Você tem que entender que é um novo sabor, que seu cérebro vai gostar também. Amém. Amém. E isso é tão bom pro corpo. Não sou da ajuda da sua mãe? Nossa, foi tanto tempo que eu não como. Eu gostei, me surpreendeu. Você sente a maçã? Porque ela não maçã, mas... Ela deu um pouquinho de acidez. Ela deu uma acidez, exatamente. Mas assim, ó... Melhor que nada, né? A abóbora, essa canelinha, deu um saborzinho, buscou o saborzinho lá da infância, lá da roça. Eu falo que tem gosto de doce de abóbora mesmo. Você sente o sabor da abóbora? Sim. E pra quem reclamar, faz aí uma pasta de tâmara, joga aí pra ver se ela doça mais, mas eu gostei bastante do saborzinho. E tá leve. Gente, isso não tem açúcar. Vocês têm noção? Não tem nada. E não tem mesmo, porque na cozinha... Não tem nem açúcar. Nossa, é surreal. Muito bom. A gente continua comendo essa delícia aqui, mas vamos pro intervalo. Você pode ligar agora, pedir a sua revista Esperança, enquanto a gente arruma tudo aqui pra te ensinar esse muffin de feijão preto, logo depois do intervalo. Ó, hum, é já já aqui no Vida e Saúde. E ainda vai ter sorvete de abacaxi sem açúcar aí. A gente te espera já já. Até agora. Tchau. 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 Tchau, tchau.